um capotamento. O acidente aconteceu na BR-376 entre Maringá e o distrito de Iguatemi. Quem traz os detalhes pra gente desse caso é ele, J. Júnior. Ejetado do veículo, Vinícius Costa Damaceno, de 34 anos, caiu a vários metros de distância e morreu na hora. O socorro até foi chamado, mas o rapaz sofreu politraumatismo. Não coube nem técnicas de reanimação, que a vítima já foi constatada como em óbito, né? Teve lesões incompatíveis com a vida e provavelmente foi ejetado por estar sem o cinto de segurança. O automóvel ficou completamente destruído. O capotamento aconteceu no início da tarde de quarta-feira na BR-376 no distrito de Iguatemi, em Maringá. Uma equipe de policiais militares passava na hora e parou para ajudar e controlar o trânsito. O veículo foi parar no acostamento e parte do que tinha nele se espalhou ao redor, inclusive latas de cerveja. Um outro motorista, que pediu para não ser identificado, contou que foi ultrapassado pelo veículo em alta velocidade. Ele ficou assustado quando, metros à frente, se deparou com o carro acidentado e o motorista caído morto na canaleta às margens da rodovia. O trabalho da perícia será fundamental para ajudar a esclarecer as causas do acidente. Todos os indícios encontrados aqui na cena serão anotados e registrados no boletim de ocorrência para uma futura investigação. O laudo da perícia poderá indicar se o motorista se envolveu nesse acidente sozinho, se foi fechado por um outro automóvel ou até mesmo se o veículo que ele conduzia teve algum tipo de problema mecânico. O trânsito ficou em meia pista até o atendimento à ocorrência. Os motoristas tiveram que ter paciência para seguir viagem.